E agora a gente vai falar de uma situação absurda, viu? Um homem foi preso após ser flagrado observando uma estudante que estava em um banheiro da universidade em que ela estuda aqui em Goiânia. Vamos conferir os detalhes nessa reportagem. Estas imagens feitas por testemunhas são do momento em que um homem tinha acabado de ser preso no final da tarde desta segunda-feira no Campo 5 da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, que fica no Jardim Goiás, em Goiânia. O homem, que não é aluno da instituição nem faz parte do seu quadro de funcionários, entrou no prédio e foi até o banheiro feminino sem ser notado e se escondeu em um dos boxes do banheiro. Segundo esta aluna universitária, que não quis se identificar, ao perceber a presença dela no local, ele teria subido no vaso sanitário para espioná-la. Aí eu comecei a gritar e ele saiu correndo e o povo escutou que eu estava gritando e uns colegas meus viram que o cara estava saindo do banheiro feminino. Aí chamaram ele e falou, o que está acontecendo? Aí ele saiu correndo e o povo foi atrás dele e as minhas amigas foram para dentro do banheiro me acalmar. Há duas semanas, esta outra estudante, que também pediu para não ser identificada, foi alvo, muito provavelmente, do mesmo homem que também estava no banheiro feminino da PUC e chegou a tirar uma foto dela. Eu entrei no banheiro, não tinha ninguém no banheiro, e aí quando eu fechei a cabine, eu comecei a escutar um barulho, quando eu vi um barulho de alguém que estava subindo na privada, e aí até encostou onde fica o papel higiênico, eu ouvi, aí eu desconfiei, olhei para cima, tinha um celular, e ele tirou rapidamente, e aí quando eu me vesti, saí lá para fora para ver se tinha alguém, mas não tinha mais ninguém, já tinha saído, e eu nem sei onde foi parar, porque saiu muito rápido. O homem preso em flagrante foi trazido aqui para a delegacia especializada no atendimento à mulher no centro de Goiânia. Após passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, ele prestou o depoimento e foi indiciado pelo crime de importunação sexual, que não cabe fiança aqui na polícia. Ainda hoje ele deve passar por audiência de custódia. É a justiça que vai decidir se ele poderá pagar uma fiança para responder pelo crime em liberdade. A polícia civil está trabalhando 24 horas por dia para que a gente puna, combata essa violência com muito rigor e com muita celeridade. Não é natural que a mulher esteja submetida a qualquer tipo de violência. Entenda, mulher, você não precisa ficar nesse ciclo abusivo. Você não precisa se submeter ou ter vergonha de ser vítima. A polícia civil solicita que sempre se compareça ou se noticie anonimamente. Uma das estudantes reclama da insegurança do local, onde, segundo ela, qualquer pessoa pode entrar, mesmo não tendo vínculo com a universidade. Os corredores não têm câmeras nenhuma, não tem como nem provar que aconteceu uma coisa dessa sem alguém ver, porque não tem câmera nenhuma aí. Fica traumatizada? Muito traumatizada. Eu não tenho coragem nem de ir no banheiro sozinha mais, sem alguma amiga, sem alguma colega. Após o ocorrido, além de prestar apoio às vítimas, a direção do Diretório Central dos Estudantes da PUC-Guiás exigiu providências à instituição para melhorar a segurança da comunidade acadêmica. Nós solicitamos uma reunião com a direção da universidade, com a reitoria da universidade, para que a gente, então, consiga solicitar o reforço desse policiamento e dessa segurança nas dependências da universidade. Nós precisamos que as catracas, elas retornem, que o acesso seja limitado apenas por alunos e colaboradores da universidade ou pessoas que venham prestar algum tipo de serviço, porque foi comprovado que a livre circulação, ela pode colocar em risco a segurança dos nossos alunos. A estudante, importunada pelo homem no banheiro feminino da universidade, diz estar traumatizada. Eu estava lá numa instituição, eu vim aqui para estudar e acontece uma situação dessa. Ninguém quer que isso aconteça, né? Pois é, em nota, a PUC-Guiás informou que ao tomar conhecimento do ocorrido, garantiu todo o apoio possível à estudante e disponibilizou um advogado que a acompanhou até a delegacia para as providências cabíveis. Comentávamos aqui, Almir, você que esteve na PUC hoje, causa muita estranheza essa forma tranquila com que pessoas estranhas entrem na instituição. A delegada orientou aí as vítimas que fiquem muito atentas, mas do que adianta se essas instituições não tomarem todo o cuidado também em respeito a esses alunos? Hoje a cena que você encontrou lá na PUC já foi um pouco diferente. Bem diferente, viu, Luciana? Hoje já tinha catraca funcionando, depois que você entra no estacionamento para você acessar ao prédio, já tinha catraca, já tinha segurança na entrada para qualquer veículo entrar, não era qualquer um que entrava e tinha até cone também para poder a pessoa se identificar. Medidas que infelizmente foram tomadas depois desse episódio lamentável, né? Esse rapaz aí, segundo a própria polícia, não é a primeira vez que ele pratica esse tipo de coisa. Já tinham outras vezes e não devem ser só essas duas vítimas, né, Luciana? O problema é que a mulher fica tão envergonhada, tão constrangida de passar por uma situação dessa que infelizmente ela acaba não denunciando, não chamando a polícia, né? Essas, felizmente, botaram a cara, né, aqui, vieram a público para poder falar sobre isso e esse rapaz está preso. E se outras ocorrências já foram registradas é porque a segurança está, sim, questionada. Então, vamos lá.